E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Seus lindos, estamos aqui hoje, eu e o nosso nadador, Avelão. Salve, salve galera, nadando muito aqui. Meu Deus, que rápido, para mais um vídeo pra vocês. Gente, hoje é mais um vídeo especial aí, mais um tutorial pra vocês de como domar as criaturas aí do Arquigênesis, galera. Como vocês pediram muito, estamos aqui hoje então pra ensinar vocês a como domar a tartaruga gigante que vocês querem tanto domar, né? E Medusa, como que doma essa tartaruga? Bom, antes de tudo, vocês têm que deixar o likezão aí pra me ajudar, porque estou ajudando vocês aí a como domar as criaturas, então preciso do apoio de vocês também, galera. E em seguida, vocês vão precisar das seguintes coisinhas para vir até o fundo do mar aqui do Bioma Oceania. Primeiro, vocês vão utilizar uma escuba, galera, porque muitas das vezes vocês vão precisar ter mais oxigênio do que o mapa já dá pra vocês. Eu sei que o oxigênio aqui do Bioma da Oceania, ele é bem grande, mas mesmo assim é bom vocês trazerem uma escuba, ok? Em seguida, vocês vão precisar de uma armadura, porque a gente vai agrar aí um cardume, então esse cardume, ele vai atacar você e vai te dar dano, então é bom você ter uma armadura aí pra defesa. E depois você vai precisar defender a sua tartaruga, galera. Durante o Taming, ela não pode sofrer nenhum ataque, então vocês podem estar optando aí por trazer pike ou trazer até mesmo a besta, né, o crossbow. Agora vocês precisam encontrar o cardume dos peixinhos, galera. Vamos lá então. Eu tinha visto um aqui embaixo, ó. Aí você encontrando o cardume, eles normalmente ficam no fundo, né, galera? Ele tem que agrar até você, ó. Vamos lá, tem que ficar uma telinha azul em cima. Aqui, ó, você está sendo o alvo de um enxame de micróbios. Tem que manter uma distância segura, gente, porque eles dão muito dano, tá? Muito dano, gente. Mas não pode andar muito também, porque senão eles desagram fácil. Opa! Quando eles dão dano, eles agraram. Ah, com certeza. E agora vocês só precisam agrar eles até a tartaruga e já vai começar o Taming dela, gente. É isso aí. Aqui, ó, eles estão aqui em mim. Venham, peixinhos! Venham, peixis! Aí, ó. Estão vindo aos pouquinhos. Olha, eles estão vindo. Ah, que bom. Boa. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Ó. Começou o Taming, gente. Olha aí, ó. 0,3. Porém, galera, o Taming é muito demorado. É muito demorado. Só pra explicar pra galera, gente, a gente tá jogando um servidor com rate de 5x e a tartaruga é nível 5. Então, agrando aí o cardume até a tartaruga, você já vai começar o Taming, galera. Olha aí, ó. 1,9 o Taming dela. É assim, ó. Não é nadando em volta dela, não é derrubando ela com arco e flecha. Simplesmente agrando os bichinhos até ela, galera. Olha aí, ó. E agora que começa o tendel também, vocês têm que defender ela o máximo possível. Não pode deixar nenhuma criatura atingir ela, se não zera o Taming. Então, é muito importante vocês trazerem a besta aí com várias flechinhas pra poder estar defendendo ela aqui debaixo d'água. Olha aqui como que tá o Taming dela. 4,4. E vai subindo, gente, ó. Os cardumes que vão deixar ela ser tamável, ok? Não é nadando em volta dela. É os cardumes e você vai ficar em volta dela apenas pra defender ela aqui embaixo d'água, galera. Vou mostrar agora pra vocês ela tamada. E como faz pra construir em cima dessa criatura maravilhosa. Olha isso, gente. Caramba. Vamos lá, então, mostrar pra vocês. Ó o Taming dela. 6%. Bora lá, então. Bom, galera. Já estamos aqui, então, com a nossa tartaruga gigantesca domada, galera. Olha aí que bicho mais insano. Bom, gente. Ela é um animal que precisa, sim, de cela. Essa é a cela da tartaruga aqui, ó. Como vocês podem estar vendo. Essa cela dela libera no nível 45. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Cela plataforma de mega xelon. É a cela dela. Você vai precisar de cimento, couro, fibra, fragmento de concha, metal e pérolas. Lembrando que fragmento de concha vocês conseguem quando uma delas morre. Se vocês encontrar o corpo dela, vai dar bastante fragmento de concha também. Vamos montar nela, então. E olha só. Ela tem essas habilidades aqui. Com o botão esquerdo, ela dá a mordida. E com a letra C, ela afunda, gente. A gente percebeu aqui que quando afunda, aparece a barra de oxigênio. Porém, essa barra, ela não diminui. Ela permanece. E eu tô travado. Eu tô travado aqui, como se tivesse uma bolha mesmo. E aí, meu ar não baixa. O oxigênio dela é super legal, galera. Olha, a respiração da bolha. Essa barrinha verde que vocês estão vendo embaixo aí, ó. O oxigênio não baixa. Não baixa. Olha aí. E vocês podem estar construindo em cima dela, gente. Ó, quando você desce, vocês podem estar construindo em cima dela. E quando você constrói, embaixo, vocês não vão precisar de oxigênio. Toda a construção, vocês podem morar aqui dentro, que não vai precisar do oxigênio, galera. Olha aí, ó. Dá pra fazer uma mega base em cima dela, gente. Bom, galera. Mais um vídeo tutorial foi isso aí. Eu tenho ajudado vocês. Se eu ajudei aí, já deixa o likezão. Compartilha esse vídeo com os amigos aí, mostrando como faz pra domar essa super tartaruga. Então é isso aí, galera. Falou! Falou!